Oi gente, aqui é a Larissa e eu vim trazer mais uma notícia pra vocês agora do Loja Misteriosa. Mas antes, os créditos estão aí ao site Free Fire Club e bora lá. Próxima Loja Misteriosa 7.0 do Free Fire chegará com novas skins. Está confirmado, a Loja Misteriosa 7.0 do Free Fire chegará na próxima semana em todos os servidores, incluindo o Brasil. A próxima Loja Misteriosa 7.0 do Free Fire estava prevista para chegar no final de dezembro, porém, o evento foi substituído pelo supermercado Free Fire 4.0, que trouxe uma nova skin do Dino Esqueleto. Agora, a Loja Misteriosa 7.0 do Free Fire chegará no Brasil na próxima quarta-feira, dia 22, com novas skins. Vale lembrar que a imagem acima é apenas ilustrativa. Se você tem dúvidas sobre como ganhar 90% de desconto na Loja Misteriosa, sabe aí que isso é muito aleatório e muda de conta pra conta. Como já comentamos, contas no Free Fire que costumam gastar menos diamantes possuem mais chances de ter o maior desconto na Loja Misteriosa do Free Fire. Mas, isso não chega a ser uma regra. E agora eu vou falar sobre o próximo Sorte Royal, o Free Fire Lunar. Garena confirma chegará as novas skins do Free Fire através do Sorte Royal. Além da Loja Misteriosa 7.0, que chega na próxima semana, teremos também o novo Sorte Royal Free Fire Lunar. O próximo Sorte Royal do Free Fire será do evento Lunar. Certamente especial, porém, ainda com tickets de diamantes. Essas são as skins que vão estar no evento. O Sorte Royal Lunar do Free Fire será em comemoração ao novo chinês, que começa no dia 25 de janeiro de 2020, onde será comemorado o ano do rato. Com isso, o próximo Sorte Royal do Free Fire chegará em nosso servidor na sexta-feira, dia 24, ou seja, semana que vem. E agora eu vou rodar pra vocês a animação das skins. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.